Buscar a fé na minha vida, no meu coração, no caminho a seguir, muitas vezes não enxergamos os propósitos que Deus tem para nos dar, acreditar, buscar a fé, mesmo quando tudo se encontra escuro, dolorido, na dificuldade, o Senhor nos convida, busca a fé, buscar a fé em minha vida, buscar a fé em meu coração, buscar a fé em meu caminho, 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 acreditar sem enxergar, acreditar sem precisar tocar, buscar a fé em meu caminho, acreditar, buscando somente a Ti, buscando a fé em Ti, Senhor. Dá-me a fé em meu caminho, acreditar sem enxergar, acreditar sem precisar tocar, acreditar sem precisar tocar, buscando somente a Ti, buscando a fé em Ti, buscando a fé em Ti, Senhor. Me toca com carinho, vem Jesus me acariciar, amacia o meu coração, Há tanta coisa pra curar, as dores físicas, as curas espirituais, Senhor. Hoje abra minha vida, vem, entra e faz-me amar, sabes quanto eu preciso, de você pra me guiar, Muitas coisas me machucam, eu preciso perdoar, sem você é tão difícil, sem você não dá, não dá. Vem Jesus, vem Jesus, trocar a minha vida, trocar meu coração, Vem Jesus, trocar a minha vida, trocar meu coração, Não quero andar sozinho, não quero andar sozinho, segura o meu coração, Não quero andar sozinho, segura o meu coração, segura o meu coração, Vem Jesus, tôcar a minha vida, trocar meu coração, vem Jesus, tocar a minha vida, trocar meu coração, Amém